Música Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti me entendei Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada perdi Oh, tu és santo, ó Senhor Oh, tu és digno de louvor Só em ti confiarei, eu nada perderei Em frente eu lhe dei, pois eu sei que livre estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Só em ti confiarei, eu nada perderei Em frente eu lhe dei, pois eu sei que livre estás E um dia voltarás do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vem, Jesus, vem, Jesus, Aranatá, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Aranatá, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Aranatá, ora vem, Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei. Pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia!